Olha só, agora tem uma notícia preocupante, preocupante e ao mesmo tempo irrita. Um relatório elaborado pelo Sindicato dos Médicos de Santa Catarina apontou falta, falta de vagas nos hospitais que atendem crianças aqui no Estado. Faltam vagas. São poucos, pouquíssimos os leitos para uma procura por atendimento cada vez maior. Não houve planejamento, não houve visão, não houve gestão, não perceberam que estava crescendo. No Hospital Infantil, Joana de Gusmão, novos leitos em um centro cirúrgico devem ser abertos esse ano com investimentos do governo federal. Ótimo, perfeito, mas muito pouco ainda. Mesmo assim, não vão atender a grande demanda. A determinação é do Ministério da Saúde. Para cada grupo de 10 mil habitantes, deve haver entre 1 e 3 leitos de UTI pediátrica. No caso da enfermaria pediátrica, a proporção é de 2 a 3 leitos para cada mil habitantes. A Portaria Federal traz o que é considerado o mínimo necessário para o atendimento a crianças e adolescentes. Nesse aspecto, um relatório elaborado pelo Sindicato dos Médicos de Santa Catarina constatou que a Grande Florianópolis tem defasagem nas duas áreas. Por aqui, são apenas 13 leitos de UTI pediátrica, quando o mínimo necessário seria de pelo menos 19. No caso da emergência pediátrica, a deficiência é ainda maior. São 170 disponíveis, quando o mínimo necessário para um bom atendimento seria de 470 leitos. Para o responsável pelo estudo, Dr. Fábio Schneider, a deficiência complica o atendimento não apenas na região metropolitana da capital, mas também nas demais regiões do estado, já que Florianópolis possui unidades que são referência em pediatria, como o Hospital Infantil Joana de Gusmão. O mesmo documento elaborado pelo Sindicato dos Médicos aponta a falta de profissionais da área médica, enfermeiros e técnicos em enfermagem para dar conta do atendimento pediátrico. Nos últimos três anos houve muita dificuldade em se fechar as escalas de plantão, muitas vezes com dias sem médicos pediatras plantonistas. Um resultado dessa conta que não fecha. No Hospital Universitário existem 22 leitos de enfermaria, não há UTI pediátrica. Os casos de superlotação e até de fechamento da emergência são frequentes. Com a chegada do inverno e por se tratar de crianças, aumenta a predisposição a doenças respiratórias e nós temos um fluxo mais significativo. No Hospital Infantil Joana de Gusmão, um novo centro cirúrgico e 20 leitos de UTI devem ser inaugurados até o fim deste ano, situação que pode minimizar a deficiência de leitos em Florianópolis e no Estado. Esse é um hospital com referência em alta complexidade infantil, então nós estamos aqui desde o atendimento da oncologia pediátrica, que está aqui para o Estado. Então a expectativa é final de setembro, finalmente concluirmos a obra e darmos início ao funcionamento da nova UTI, do novo centro cirúrgico do Hospital Infantil. Já no HU, ainda é preciso achar dinheiro, para só aí se pensar em uma reforma e ampliação da unidade. O que a gente já fez previsão no plano de reestruturação do Hospital Universitário em 2010 é a abertura de uma UTI pediátrica, com 10 leitos. Então isso é um projeto que a gente aguarda recursos para desenvolvê-lo. Achar dinheiro, falou o Rodrigo, né? Só a saúde não acha dinheiro, só a educação não acha dinheiro. Agora essa tropa de vagabundo roubando, esses acham dinheiro com uma grande facilidade. E são todos inocentes.